Quem não gosta de trufa e de bolo de cenoura, não é mesmo? A junção dos dois é simplesmente perfeito. Então vamos fazer trufa de bolo de cenoura. É isso mesmo que você ouviu. Para o recheio, que é o bolo de cenoura, vamos precisar de 85 gramas de cenoura em pedacinhos, 85 gramas de farinha de trigo, 108 gramas de açúcar, 2 ovos pequenos, 65 gramas de óleo, e 5 gramas de fermento. Primeiro, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento no liquidificador. E deixe bater até ficar uma massa uniforme. Eu acabei não gravando, mas eu coloquei o fermento e misturei com uma colher. Coloque em uma forma pequena, untada e enfareada e leve ao fogo. Deixe por aproximadamente 50 minutos, a 230 graus. Ou se você espetar um palito e sair limpo, está pronto. Tire do forno e deixe esfriar. Quando tiver frio, esfarele bem o bolo. Eu usei um liquidificador, mas cuidado, temos que deixar o bolo bem soltinho. Ah, e eu usei somente metade do bolo para fazer os recheios. Reserve. Agora vamos para a casca da trufa. Você vai precisar de 75 gramas de chocolate em barro meio amargo. Derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos e mexendo nos intervalos. Nós vamos precisar dessas formas para trufas. Eu usei esse que vem ao conjunto por ser mais fácil, mas você pode usar as formas simples também. Coloque chocolate até a marcação, leve ao freezer e deixe por aproximadamente 8 minutos. Agora é só desenformar. Repita o processo novamente, pois essa quantidade de chocolate rende aproximadamente 10 trufas. Para deixar a trufa ainda mais gostosa, eu usei um chocolate que fiz em um vídeo anterior. Deixei no card para você conferir o modo de preparo. Eu coloquei um pouco de bolo, uma camada de chocolate e por cima, bolo novamente. Repita esse processo com todas as trufas. Com o resto de chocolate, faça o fechamento das trufas e leve novamente ao freezer. Você pode embalar também, para ficar ainda mais bonito. Esses doces maravilhosos estão prontos. Se inscreva no nosso canal e deixe seu gostei. E até a próxima Cookflixers.